Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como anunciar no Google Ads para Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa de todas que precisamos fazer é acessar a nossa conta do Google Ads. Esse vídeo eu vou ensinar você a criar a campanha do zero, porém pra não deixar ele muito longo, alguns passos eu apenas vou recomendar um outro vídeo pra você assistir, pois são outros passos que não tem a ver diretamente com a campanha. Então a primeira coisa, acessar o Google Ads, você já apresenta uma conta aqui, e caso você não tenha uma conta, não tenha criado no Google Ads, na descrição tem o link do vídeo ensinando a criar a conta nessa plataforma. Então vamos acessar ads.google.com, vai abrir a página de visão geral, que é a página inicial, e aqui você tem vários botões pra criar uma campanha. Vamos aqui onde geralmente todas as pessoas vão, no lado da esquerda vai ter a opção de campanhas, vamos clicar, vai abrir a campanha, será mostrado todas as campanhas criadas, eu ainda não tenho nenhuma, pois essa conta é de exemplo, e o que nós vamos fazer é vir no botão mais, aí ao colocar o mouse em cima fica criar campanha, então vamos clicar. E agora vai ter um novo menu e vamos clicar nova campanha. E na próxima página vai ter a opção qual é o objetivo da sua campanha, e aqui tem diversos objetivos que você pode escolher, porém como você tem uma loja online e quer vender produtos dentro da sua loja, nós iremos escolher a opção de vendas. Eu não vou nem citar os outros, porque aqui a gente vai criar a opção de vendas pra gente estar vendendo. E em seguida vai aparecer a opção abaixo, selecione um tipo de campanha. Aqui como você vai vender um produto que tem dentro da sua loja, eu acredito que você deve pensar em utilizar a opção shopping. Porém, o que eu recomendo, se você está começando a anunciar a sua loja só agora, o produto que você quer vender só agora, recomendo na opção pesquisa. Isso porque o shopping necessita de uma configuração muito maior, você tem que colocar pesquisas exatas nos seus produtos, então realmente acaba dificultando bastante a configuração do shopping. É muito bom, porém necessita de muito mais configurações, e se você está começando, o mais barato é a opção de pesquisa. Então, recomendo pra você o sistema de pesquisa. Então, o que nós vamos fazer é selecionar a opção pesquisa, então basta clicar. Agora, abaixo vai aparecer uma opção selecione como você quer alcançar a sua meta, e tem diversas opções, visitas ao site, ligações telefônicas, visitas à loja, downloads do aplicativo. O que nós iremos fazer é a opção visitas ao site, basta clicar. E tem a opção de colocar a URL do seu site. Você não necessariamente precisa colocar a URL aqui, a gente vai configurar a questão de site bem mais pra frente. Então, eu vou deixar aqui vazio mesmo, mas se você quiser, você já pode deixar o seu site aqui, que lá pra frente vai ajudar na configuração, mas eu vou deixar vazio. Em seguida, agora tem a opção escolha suas metas de conversão de vendas. E nessa opção, vai aparecer alguns campos que você pode selecionar pra exibir a sua campanha pra melhor pessoa possível. Exemplo, tem a opção de compra, onde ele vai mostrar os anúncios para as pessoas mais propensas a comprar produtos do seu site, app ou loja. E aqui tem várias. Compra de assinaturas, adicionar o carrinho, iniciar a finalização de compra. E você pode escolher o que desejar, eu vou escolher a opção aqui, compra. E ele já informa que o Google Ads vai otimizar a campanha pra atingir essa meta, pois é minha meta vender para as pessoas comprarem o que eu estou vendendo. Abaixo, vai ter a opção nome de campanha. Aqui o nome da campanha é pra você identificar. Existem várias pessoas que nomeiam de uma maneira diferente. Então você tem que criar alguma maneira pra identificar que campanha você quer estar trabalhando, que você consiga bater o olho e saber qual é a campanha. Então você pode colocar o nome que quiser, existem milhares de técnicas. E se você for ver outros tutoriais, você vai aprender algumas técnicas de cada pessoa nomear e vai ver qual é melhor. Basicamente você tem que nomear como você vai bater o olho e saber do que se trata aquela campanha. Eu vou dar apenas exemplo de campanha, mas o nome você pode colocar como você quiser, é apenas pra identificação aqui no Google Ads. Em seguida vamos clicar no botão à direita, continuar. Em seguida teremos a opção de lances. E aqui ele fala em qual métrica você quer focar. Vai aparecer a opção de conversões, porém como você está começando agora, provavelmente é o seu primeiro anúncio, recomendo escolher a opção de cliques. Pois aqui a métrica que você quer focar em cliques, que as pessoas cliquem no seu link e vão para a página de destino. Em seguida tem a opção de definir o limite de lance máximo de custo por clique. O que acontece é que se você não definir, pode ser que um clique seu custo, por exemplo 10, 15, 20 ou até mais, em apenas um clique, pois o seu anúncio é exibido em forma de leilão. Ou seja, várias pessoas colocam valor, o próprio Google Ads faz um leilão e vai exibir a pessoa com maior valor naquele leilão, por exemplo. Então é sempre bom você botar um limite de quanto você quer gastar por clique. E agora como você vai definir esse limite, vai depender do tipo de campanha que você está fazendo e você também vai poder ver os resultados. Então eu vou botar apenas de exemplo nesse vídeo, o valor de 2 reais de CPC, que é custo por clique. Feito isso, abaixo tem a opção aquisição do cliente e vamos deixar desmarcado a caixinha otimizar a campanha para aquisição de novos clientes. Vamos deixar desmarcado. Em seguida vamos para a opção próxima. Na página seguinte vai ter configurações da campanha e vai aparecer sistema de rede. Aqui vai rede de pesquisa e rede de display e vai ter incluir parceiros de pesquisa do Google e incluir a rede de display do Google. Nós vamos fazer desmarcar esses dois, não vamos utilizar nenhum. Vamos descer um pouco a tela até a opção de locais. E aqui na opção de locais vai se pedir para a gente selecionar locais para segmentar. Por padrão vem como todos os países barra territórios, porém geralmente iremos vender apenas no Brasil. Então se sua loja vende apenas no Brasil, vamos colocar a opção Brasil inteiro. Mas agora vamos dizer que a sua loja vende apenas para pessoas de um local específico. Você vende apenas, por exemplo, entrega, tem sistema de frete apenas para pessoas de São Paulo. E aí não adianta pessoas, por exemplo, de Santa Catarina comprarem, pessoas do Amazonas comprarem, que você não vai estar podendo enviar para elas e você envia apenas para São Paulo. Ou está fazendo uma campanha, por exemplo, frete grátis para São Paulo. Então você quer anunciar apenas para São Paulo, você pode vir inserir outro local, clicar, e aqui na opção inserir um local para segmentar ou excluir, basta ditar a palavra da cidade que você quer vender, do local que você quer vender. Eu vou colocar, por exemplo, São Paulo, e tem a opção São Paulo, Brasil, cidade. Então São Paulo, capital, e ao selecionar ele vai anunciar apenas para as pessoas de São Paulo, e com isso eu consigo vender da minha loja apenas para essas pessoas, sem problema nenhum. Porém aqui nesse exemplo vamos utilizar a opção Brasil mesmo, então vou deixar selecionado Brasil. Abaixo tem a opção idiomas, vamos deixar o padrão português, em seguida tem segmentos de público-alvo. Aqui é uma configuração importante? É, porém se você está começando a anunciar, você não precisa se preocupar. Isso aqui você vai aprender, vai testar e tudo mais, depois de você já ter criado as suas campanhas, ter feito as primeiras vendas, receber as primeiras visitas e cliques. Então você não precisa se preocupar com essa parte de segmento de público-alvo, e você pode vir a fazer futuramente. Como eu falei, é importante? É, porém é algo mais avançado e que você não precisa para agora, então eu vou deixar desmarcado. Opção palavra-chave de concorrência ampla, vamos deixar desativado como já vem. E aqui tem a opção mais configurações, se você clicar, tem a opção de rotação de anúncio, você pode deixar priorizar os anúncios de melhor desempenho, data de início e término, você pode definir uma data para começar o seu anúncio, e uma data para terminar. Se a data de término não estiver definida, ele vai pausar quando o seu dinheiro acabar, ou você ir lá e pausar manualmente. Programação de anúncio, se você quiser, você pode programar apenas, por exemplo, de segunda a sexta, ou só sábado e domingo, ou de tal dia a tal dia, e os horários que você quiser. A opção de URL da campanha, vamos deixar em opção definida, e restrição de marca, nenhuma lista de marca foi aplicada. Perfeito. E após isso, basta vir no lado direito e configurar o botão próximo. Em seguida, vamos ter na opção de palavras-chave e anúncio. E essa aqui é a página onde, de fato, você cria o seu anúncio. Tudo que você criou agora foi apenas a preparação para vir no anúncio em si, que é onde você vai criar, e começa na opção da palavra-chave. E aqui a palavra-chave, você consegue introduzir pesquisa, então você consegue inserir uma URL para buscar palavras-chave, ou seja, sites, ou locais que ele vai buscar as palavras-chave para essa página. Tem a opção inserir produtos ou serviços para anunciar. Porém, o que nós vamos utilizar é inserir palavras-chave. E aqui fala, digite ou colhe as palavras-chave, você pode separar cada uma por vírgula ou inserir uma por linha. E uma coisa muito importante que mostra abaixo, são os tipos de correspondência, ajuda a controlar quais pesquisas podem acionar seus anúncios. Então, aqui tem, se você deixar a palavra-chave vazia, sem aspas, sem conchetes, sem nada, vai ser correspondência ampla, ou seja, ele pode usar palavras fora de ordem, dependendo do que a pessoa pesquisar. Tem a opção entre aspas, que é palavra-chave entre aspas, correspondência da frase. Então, ela vai ser, por exemplo, uma palavra exata, então são duas palavras, uma seguida da outra, dentro de uma frase, ou pode ser entre dentro dos conchetes, quer dizer, uma correspondência exata. A pessoa pesquisa digitar exatamente o que está entre dentro dos conchetes para aparecer a sua campanha. E agora, na opção inserir palavras-chave, aqui você vai ter que colocar as palavras para que você queira que apareça a sua campanha quando alguém pesquisar. Então, vai ser os termos que a pessoa vai pesquisar. Isso aqui, realmente, é muito difícil de você definir exatamente a melhor palavra-chave. O que eu recomendo para você? Esse tutorial, para não ficar muito grande, então não vou dar 100% de detalhes, dicas para as melhores palavras-chaves, recomendo você pesquisar sobre melhores palavras-chaves para o Google Ads. Existem centenas de conteúdos maravilhosos aqui no YouTube, e também existem e-books gratuitos, artigos para você ler e descobrir qual é a melhor palavra-chave, e recomendo você estudar sobre. Mas aqui, você vai digitar palavras-chaves que tenham a ver com o tipo de produto que você vai vender. Digamos que o produto que eu vendo dentro da minha loja são tênis esportivos, e eu quero vender um tênis de corrida. Então, eu vou colocar aqui, tênis de corrida. Então, sempre que alguém pesquisar tênis de corrida, tem a possibilidade de aparecer o produto da minha loja. Para a pessoa ir lá, clicar e comprar. O que eu vou fazer aqui, é que eu quero que apareça apenas se a pessoa coloque tênis de corrida. Então, eu vou botar entre conchetes. Então, eu vou colocar aqui, tênis de corrida entre conchetes, que vai ser a correspondência exata. Se a pessoa pesquisar tênis de corrida, vai aparecer o meu anúncio. Não necessariamente, mas só vai aparecer quando alguém pesquisar tênis de corrida, já que o que eu quero vender é um tênis de corrida para essa pessoa. Redirecionar o seu cliente direto para a página do produto dentro da sua loja. Vou dar aqui exemplo, então. A URL vai depender da sua loja, mas eu vou dar apenas de exemplo, barra, tênis, traço de traço, corrida. E aqui, então, o cliente vai ser redirecionado. A pessoa, quando clicar, vai ser redirecionado para a página do produto. Porém, como eu falei, se você quiser apenas mandar a pessoa para dentro da sua loja, na página inicial, você pode deixar apenas a URL do seu domínio. Eu vou colocar direto a página do produto, pois eu quero vender esse tênis de corrida. E eu coloquei lá dentro da minha loja, como barra, tênis, traço de traço, corrida. Em seguida, tem abaixo a opção campo de exibição. Se você quiser, você pode colocar aqui, tênis, traço de traço, corrida. E aqui vai aparecer apenas no anúncio. Então, vai ser apenas visual. Em seguida, agora, vai ter a opção de títulos. E aqui são, de fato, os anúncios. E aqui, o que você vai colocar no anúncio, também conhecido como copy, pode variar um monte. Isso aqui são os textos chamativos que o seu cliente vai ver que vai fazer ele comprar. Copy é algo complicado de se fazer, pois você tem que ter um entendimento de palavras-chave, você tem que testar. E fica outra dica para você pesquisar sobre copy. Então, inclusive, existe uma profissão especializada, que é o copywriter, ele é apenas específico em criar copies para os clientes clicarem. Mas, recomendo você pesquisar de copy e você pode saber quais são as melhores palavras, ou as melhores maneiras para você anunciar. Mas, eu vou dar aqui um exemplo. Primeiro, na primeira palavra, sempre usar o que você utilizou lá como palavra-chave. Então, eu estou vendendo um tênis de corrida. Então, você pode, no título aqui, colocar tênis de corrida. E se eu sempre colocar o tênis de corrida, ele vai aparecer no meu anúncio. Então, eu coloquei aqui tênis de corrida como o título 1. E agora, você pode colocar outras palavras. Como, por exemplo, se eu estiver vendendo um produto, eu já posso colocar o preço dele para ser chamativo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 12x, então 12 vezes de 57 reais. Então, eu coloquei aqui como 12 vezes de 57 reais. Então, aqui já vai ser algo chamativo. E você pode colocar outro título, como um exemplo aqui, corra mais, canse menos. Então, vai aparecer aqui, tênis de corrida, exemplo, corra mais, canse menos. Se for algum tênis de algum modelo específico, você pode colocar o tipo de modelo de tênis. E você pode colocar quantos títulos você quiser. Lembrando, aqui você vai colocar apenas títulos que tenham a ver. Eu vou colocar aqui, exemplo, tênis profissional, que é outro título que tem a ver. E se você quiser, inclusive, o próprio Google mostra lá em cima, vai ter aqui, em adicionar títulos, tem o campo ver ideias que você pode clicar. E ele vai mostrar algumas ideias, se ele tiver. Então, aqui no caso, ele não tem nenhum título, porém, dependendo do que você crer, ele vai ter títulos. E aqui, inclua palavras-chave bastante usadas, tem ideias, personaliza os títulos, ver ideias, tudo aqui ele vai ter sistema de ver ideias, e ele pode mostrar algo para você. Porém, mais uma dica, você pode ver que aqui, o tênis de corrida já não está mais o primeiro, então, ele muda os locais e você pode deixar fixo. Então, aqui, tênis de corrida, eu posso clicar e deixar fixo e escolher a posição. Eu quero mostrar apenas na primeira posição. Então, sempre vai aparecer o tênis de corrida, que é a minha palavra-chave principal. E agora, ele pode revezar entre o valor, ele pode revezar entre as outras palavras, como corra mais, canse menos, tênis profissional, tudo mais. Então, ele consegue, você consegue fixar outros títulos também, nos locais que você achar melhor. E, novamente, isso aqui é apenas um exemplo, recomendo você estudar sobre copy, para criar ótimos títulos. Em seguida, abaixo, agora tem a descrição. A descrição é o que vai aparecer embaixo dos títulos. Então, os títulos são mais chamativos, são maiores, e as descrições aparecem abaixo, e você precisa criar duas descrições, e elas vão alterando entre si. E que a descrição entre mesmo assunto dos títulos, isso é copy, são palavras de persuasão, e cada produto, cada tipo de item que você estiver vendendo, tem palavras-chave, tem sistemas, para você, pessoa de uma pessoa, comprar. Então, eu vou colocar apenas descrições de exemplo. Coloquei aqui, como por exemplo, domine as pistas com tênis de corrida de última geração, oferecendo suporte e conforto. Algo simples, fácil, e apenas de exemplo, aqui nesse vídeo. E aqui na segunda descrição, que você precisa criar. Aqui é exemplo, tênis revolucionário, leve, suporte, ágil, otimiza sua corrida, eleva a performance. Como eu falei, apenas exemplo, para você criar descrição. Se você quiser, você pode criar mais descrição, fica ao seu critério, assim como você também pode fixar as descrições, assim como eu fiz no título. Em seguida, agora abaixo, tem a opção, nome e logotipo da empresa. E aqui, ele vai basicamente utilizar, o nome da empresa, e o logotipo que você já configurou anteriormente. Então, caso você não tenha configurado, e queira colocar o nome da sua empresa, e o logotipo, você pode vir, acessar o conteúdo, e vai para a página de configurações de informação, do Google Ads. E aqui, ele fala, se não tiver, e você não adicionar o nome, ou logotipo, o Google vai usar o URL para fazer isso. Então, vai aparecer aqui o URL. Tranquilo, isso não é muito problema. Agora, eu tenho a opção de site links. Nesse site links, você pode adicionar links abaixo, do seu produto, como se fosse um menu, por assim dizer, com outras páginas, que a pessoa pode clicar, e ser direcionada, que não tenha a ver necessariamente, ou não seja exatamente, a mesma página do produto, que você configurou. Eu vou deixar ignorar, é uma configuração legal, mas são para casos específicos, de campanhas, e às vezes, você fazendo isso, pode perder até vendas. Então, recomendo, caso você esteja começando, não utilizar o sistema de site links. E com isso, basicamente, finalizamos aqui, a parte de criação, do nosso anúncio, é isso que você tem para criar. Se você vir aqui em cima, a opção de ruim, você não precisa se preocupar. Basicamente, esse ruim aqui, é o que ele considera. E aqui, ele vai basicamente utilizar, o nome da empresa, e o logotipo, que você já configurou, anteriormente. Então, caso você não tenha configurado, e queira colocar o nome da sua empresa, e o logotipo, você pode vir, acessar o conteúdo, e vai para a página, de configuração e de informação, do Google Ads. E aqui ele fala, se não tiver, e você não adicionar o nome, ou logotipo, o Google vai usar o URL, para fazer isso. Então, vai aparecer aqui o URL, tranquilo, isso não é muito problema. Agora, eu tenho a opção, de site links. Esse site links, você pode adicionar, links abaixo, do seu produto, como se fosse, um menu, por assim dizer, com outros, páginas, que a pessoa pode, clicar, e ser direcionado, que não tenha a ver, necessariamente, ou não seja, exatamente, a mesma página, do produto, que você configurou. Eu vou deixar, ignorar, é uma configuração legal, mas, são para casos específicos, de campanhas, e às vezes, você fazendo isso, pode perder até vendas. Então, recomendo, caso você, esteja começando, não utilizar o sistema, de site links. E com isso, basicamente, finalizamos aqui, a parte de criação, do nosso anúncio, é isso que você tem, para criar. Se você, vir aqui em cima, a opção de ruim, você não precisa, se preocupar. Basicamente, esse ruim aqui, é o que ele considera. E na página seguinte, vamos ter a opção, de orçamento, que é, selecione o valor médio, que você quer gastar, por dia. E aqui, ele vai te dar, algumas recomendações, de orçamento diário, ou seja, quanto você tem, gastar por dia. Aqui no meu, ele deu custos, realmente, muito grandes. Então, 464 por dia, 336, 319, e ele vai fazer, todos esses cálculos, baseados, no que você, configurou no seu anúncio, mas eu vou dar um exemplo, se eu, ajustar 386 por dia, vai ter cliques semanais, ou seja, quantidade de pessoas, que vão clicar, no meu anúncio, ele, calcula, em média, 3.700. Então, com esses 3.000, se você colocar um valor, realmente, muito alto, você consegue ver aqui, se desses 10%, venderem, por semana, talvez, realmente, valha a pena, um valor tão alto. Mas, se você está começando, acredito que você vai, colocar um valor baixo. Então, vamos vir na opção, definir orçamento, personalizado, e que você pode, colocar o valor, que você quer gastar, por dia. Vou dar um exemplo, 30 reais. E, colocando, esse valor aqui, vai ser o valor diário. Então, lembrando, diário. Então, você vai gastar, por dia, 30 reais. E, o custo semanal, então, vai ser aproximadamente, aqui, ele fala de, 209, e vai ter a quantidade, de cliques, em média, 1061, ele está falando aqui, um CPC médio, de 20 centavos. dependendo, do tipo, de configuração, que você fez, e tudo mais, ele fala, que seu orçamento, é mais abaixo, comparando a outros anunciantes, e que pode, afetar a performance. Mas, aqui, você tem que anunciar, com o que você tem, não adianta, você querer colocar, muito dinheiro, se você tem, uma reserva, muito pequena, e ele vai, anunciar, talvez, em 2, 3 dias, não seja, o público correto, você tem, que mudar, a sua copy, ou mudar, alguma coisa, e você pode, acabar, perdendo muito dinheiro, então, comece, com pouco, coloque, um pouco, de dinheiro, diário, por exemplo, uns 20 reais, 30 reais, e vai vendo, como o seu anúncio, vai repercutir, qual vai ser, a conversão, vindo dessa campanha, e depois, se você quiser, você pode, aumentar o valor, médio, diário, dessa campanha, mas, perfeito, eu posso, colocar o valor, basta, vindo lá, da direita, e clicar, no botão, próxima, e aqui, ele vai verificar, erros, então, ele vai verificar, toda a sua campanha, ver se tem algum erro, se eu tenho algum problema, geralmente, está tudo certo, então, basta, aguardar alguns minutos, enquanto ele faz a verificação, e se tiver alguma coisa, que você precisa alterar, ele já vai falar de cara, para não ter nenhum problema, e após ele verificar, ele vai informar, a campanha já pode ser publicada, e aqui, vai dar uma visão geral, de tudo que você configurou, então, você pode, ver aqui, tudo que você fez, e verificar, se está tudo certinho, e por fim, por último, vir do lado da direita, e clicar, tanto em cima, ou embaixo, no botão, publicar campanha, basta clicar, ele vai estar, publicando essa campanha, e com isso, será, retornado, para a página, de visão geral, e aqui, vai aparecer, então, um anúncio, que você criou, o anúncio, ainda não está publicado, e os seus clientes, ainda não vão estar vendo, pois aqui, você criou a campanha, e agora, ele vai passar, por uma análise, de compliance, com a política, então, vai ser verificado, se o seu anúncio, está tudo de acordo, se a sua campanha, está tudo certinho, e geralmente, se você seguir, todos esses passos, e é claro, não fazer nada, que esteja fora, das políticas, do Google Ads, vai ser aprovado, corretamente, e pode demorar, de um a dois dias, então, você vai ter que aguardar, e após, ele ser aprovado, de fato, vai passar, para as impressões, ou seja, as pessoas, vão começar, a ver, sua campanha, e por fim, vai ter os cliques, que vai acessar, a página da campanha, e tudo mais, e com isso, você já conseguiu, configurar corretamente, aqui, a sua campanha, no Google Ads, e agora, com a sua campanha, já criada, o que você precisa fazer, é configurar, as metas, de conversão, dentro da plataforma, da sua loja, então, se você, vier aqui, do lado, da esquerda, tem o botão, de metas, podemos clicar, e será aberto, a página, de conversões, e ao acessar, aqui, vai mostrar, então, a conversão, que a gente, já configurou, então, a gente, configurou, a conversão, direto, na criação, da campanha, porém, você pode ver, que ela está aqui, a ação de conversão, compra, otimização profissional, origem da conversão, porém, ele está com status, inativo, e aqui, o que nós, pudemos fazer, para configurar, essa meta de conversão, é simplesmente, vir aqui, na ação da conversão, e clicar, no botão de compra, e aqui, em compra, vai mostrar, as configurações, então, o nome da conversão, compra, ou de ação da ação, valor, origem, contagem, podemos deixar, tudo padrão, e vamos vir aqui, na opção, configurações da tag, tag para compra, e aqui, vai ter, instalar, a tag, por conta própria, se você clicar, vai aparecer, as maneiras, de você, configurar, essa tag, por conta própria, então, o que você terá que fazer, é acessar, lá a plataforma, da Shopify, e configurar, essa tag lá, para não deixar, esse vídeo maior, do que ele já está, na descrição, tem o tutorial, onde eu ensino, você, como fazer, essa configuração, lá dentro, do próprio Shopify, e deixar tudo, configurado, perfeitamente, então, agora, depois de configurar, a meta de conversão, basta guardar, a análise do compliance, e a sua campanha, começar a rodar, então, é isso, você aprendeu, como criar campanhas, de anúncio, aqui no Google Ads, para vender, na sua loja virtual, eu espero, que esse vídeo, tenha ajudado, se lhe ajudou, eu peço, que por favor, deixe seu like, nesse vídeo, e se inscreva no canal, para estar apoiando, nossos tutoriais, nos vemos no próximo vídeo, e tchau. e tchau.